Não vou me deixar vencer pelo inimigo Vou lutar, vou conquistar, eu sei Deus é comigo Mesmo que as manchas venham para me atingir O meu coração guardado está em ti O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza Estou amado, fui treinado pelo meu Senhor Minha armadura é a palavra e o meu louvor Vai enfrentar o terreno do inimigo Vai libertar os criativos afirmados Vai trazer a alegria ao coração O louvor é a palavra que eu chego em minhas mãos Vou louvar as lindades Vou louvar, que mesmo se abenço Vou louvar, que mesmo não vai acontecer Vou louvar, que eu quero ver O céu não vem, o céu se abrir A terra deve ter eu crescer aqui Com autoridade, com muito poder Vou vir agora, até Deus responder O céu não vem, o céu se abrir A terra deve ter eu crescer aqui Com autoridade, com muito poder Vou vir agora, até Deus responder Vai entrar no terreno do inimigo Vai libertar os criativos afirmados Vai trazer alegria ao coração O louvor é a palavra que Deus sempre morre em minhas mãos Vou louvar, que mesmo não vai Vou louvar, que mesmo se abenço Vou louvar, que a chuva do mal acontecer Vou louvar, que eu quero ver O céu não vem, o céu se abrir Até a terra deve ter eu crescer aqui Com autoridade, com muito poder Vou me adore, até Deus responder O céu não vem, o céu se abrir Até a terra deve ter eu crescer aqui Com autoridade, com muito poder Vou me adore, até Deus responder Vou me adore Ouvir e adore Ouvir e adore O chão mover, o chão se abrir A terra tremer Ouvir e adore Ouvir e adore A terra se esconder Ouvir e adore Ouvir e adore Ouvir e adore O chão mover, o chão se abrir A terra tremer Ouvir e adore Ouvir e adore Ouvir e adore Até Deus se esconder O chão mover O chão se abrir A terra tremer Ouvir e adore Com autoridade Ouvir e adore Ouvir e adore Ouvir e adore Até Deus se esconder O chão mover O chão se abrir Ouvir e adore A terra tremer O chão lumber O atalhar De novo eu vou poder, loupe, adore, até Deus responder Loupe, 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 adore, até Deus responder Loupe, 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 loupe Loupe, adore, loupe, adore, até Deus responder Loupe, loupe, adore, até Deus responder